Hoje vamos falar do Alone, 7 motivos para você investir nele, um personagem bem complexo, com várias skills, podemos dizer assim, mas vou tentar explicar e tirar todas as suas dúvidas sobre o Alone e passar algumas dicas referentes a ele também. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais do canal do Nenksan de Seiya Wait, então bora conferir o nosso amigão Alone. Pra começar, o Alone tem duas formas, a forma humana e a forma possuída. Eu diria pra vocês que a melhor forma é a forma possuída e se possível você não usar a forma humana, seria ótimo. Mas dando um resumo aí da sua forma humana, beleza, que ele muda todas as suas skills depois que ele fica na sua forma possuída, é... Olha a skill base dele, vira um ataque base sem efeito nenhum, tá certo? A sua segunda skill, ele dá um buff em um aliado seu de regeneração, toda vez que ele atacar, ele recupera ponto de vida igual, Bota o level aqui, inicialmente 5%, no máximo 20%. Na forma humana, você upando essa skill aqui, ele vai ter menos redução... Ele vai ter redução de dano, então ele vai sofrer menos dano, então isso aí é legal. A que mais usa, podemos dizer, é essa aqui, as duas passivas dele na forma humana, tá? Redução de dano, pra ele já transformar com mais pontos de vida, né, porque ele vai sofrer menos dano. E a linhagem que ele tem a barra da escuridão. Essa aqui é muito importante, que ele esteja pelo menos no nível 4, eu acho, porque você tem que juntar 30 pontos pra ele se transformar, né, ter sua forma possuída. E como você ganha essa pontuação? Conforme as ações das suas unidades aliadas, tá? Então toda vez que alguma personagem seu joga, ganha ponto. E ter que somar 30 pontos, e a meta é que no máximo na rodada 2, o Alonio já jogue possuído, não jogue na forma humana, beleza? Porque senão, pode ser um desastre, e ele somente na forma humana, na rodada 3, cara, desiste do Alonio. Por exemplo, aqui no level 3, cara, se ele ganhar 2 pontos, até por ação, até ele terá 30 pontos, daria o quê? 15 ações, tipo na rodada 3. Mas lógico, pode critar, né, velho? Pode ganhar 3, 4 pontos, então a média aqui seria o quê? Se a gente colocar 3, seria 10 ações. Eu vou fazer uma gameplay assim que eu pegar ele, tá? Então vocês ficam ligados aí no canal que deve sair essa semana, né? Eu, depois que eu der tiro no Alonio, vou fazer uma live jogando com ele tudo 1, e no outro dia eu devo fazer uma live jogando com ele 1, 3, 3, 3. Eu vou fazer a gameplay pra vocês verem essa barriga enchendo, porque, tá ligado, né? Quanto menos dinheiro pra gente gastar, melhor. Mas eu acredito que no level 4 deve ser recomendado e o 5 é a meta, porque aqui tá literalmente referente à quantidade de opções que você pode incluir no time, tá? Esse é um limitador. Como tem essa regrinha de, no máximo, na rodada 2, ele jogar possuído, então tem esse lance aí de... Tem alguns personagens que facilitam ele a ficar possuído mais rápido, que eu vou falar mais adiante no vídeo. Então, em resumo, a forma humana do Alonio seria essa. Esses são os efeitos que você vai utilizar até ele jogar, beleza? E a meta que eu recomendo pra vocês é que vocês façam o time, se possível, que na rodada 1 ele já fica possuído, ele joga lá no final da fila, pra ter mais ações na frente dele, pra ele ganhar mais pontos. E aí ele já começar a mitar, talvez na rodada 1, mas mediante o seu time, talvez somente na rodada 2, beleza? Então o que você vai aproveitar da forma humana seria mesmo somente a redução de dano e esse limitador de formações, beleza? Esse aí seria o primeiro motivo de você investir no Alonio, seria mais a redução de dano que ele tem na sua forma humana, né? Ele consegue tancar, e outro detalhe também, que ele consegue purificar até mesmo o Yoga Divino, eu fazendo o teste lá no chinês, ele purificou. Então, se a galera tá querendo neutralizar o Alonio na rodada 1 ou na rodada 2, né, se ele ainda estiver na forma humana, ele consegue purificar no momento que ele vai ficar possuído. Cara, isso é muito bom. O efeito tá escrito aqui no mais, tá? O Alonio remove todos os efeitos de controle e de enfraquecimento dele ao mudar para a forma de Hats. Agora vamos para o motivo número 2, a simbiose. Aí já tá começando agora, a gente vai falar da forma possuída, ou forma de Hats, né, que é o que eles falaram aqui. Clicando no ataque base, clicando em mais, você vai ver a regrinha da simbiose. Em resumo, a simbiose, você vai marcar dois inimigos, né, você vai marcar um, vai ficar um link lá, vai marcar o outro, dando um ataque nele. E aí vai marcar um contrato nos dois, mais ou menos a vibe de como é o Hats. E aí vai compartilhar o dano, então você acertou um, o outro sofre dano também. E se você aplicar um efeito negativo de controle também, o outro fica controlado. Isso é muito bom. Inclusive o Hypnose, se você marcar o pesadelo em um, vai marcar o pesadelo em outro. Que eu tô, ó, com certeza vai ter algum time desse daí na capa Hypnose, mas Alane, porque saudades aí do meu Hypnose. Como faço pra você aplicar a simbiose? É só você usar o ataque base dele, tá? Só que aí o ataque base dele, lembrando, perde pontos de vida ao atacar. Você usando a troca de pontos de vida, né, que é a reflexão. E também usando o seu julgamento. Então você usou uma dessas três skills no adversário, vai marcar a simbiose. A recomendação é que você utilize a inflexão inicialmente, porque ele ganha uma rodada extra. Ou poderá ganhar uma rodada extra, dependendo do level, né, porque é só 100% se tiver no level máximo. Aí troca a vida, usou aí o julgamento ou o ataque base, caso você não tenha energia. E aí você já coloca a simbiose no adversário. Cara, ó, show. E daí já vem vários combos, né, você pode colocar um Gek pra jogar atrás dele. Eu acho que o vínculo do X1 do Minus, né, a restrição não funciona. Eu já testei o Andrômeda e não funcionou. E eu já usei o Death 2 também, se eu não me engano, não funcionou na época que eu testei o Death 2, né. Mas o Yoga Divino, eu sei que cola o Gek, deve colar também o atordoamento, beleza? Então dá pra você montar uns combinhos aí, pra neutralizar dois. Neutralizando apenas um. Olha que delícia. Agora vamos para o motivo número 3. Baixa vida é perigo. Isso mesmo, o Alone, ele tem, toda vez que ele usa o julgamento, ele perde pontos de vida, tá certo? Igual tá aqui na descrição das suas skills. E também ele perde vida ao usar o ataque base. Porém, ele tem aquele lance de trocar a vida. Então, você tem que utilizar isso estrategicamente, de poder sacrificar a vida aí do Alone, pra ele ficar com a vida bem baixinha. E assim, trocar a vida com o seu adversário. E lembrando, dependendo aí, ele pode ganhar uma rodada extra. Level 5, 100% de chance de ganhar uma rodada extra aqui. Facilitando com que ele tenha a facilidade de dar uma kill naquele adversário, né. Ele tá com vida baixa, melhorou sua vida, sacrifica sua vida de novo, pra usar o julgamento. Lembrando que toda vez que ele usa o julgamento, ele ganha um shieldzinho também, pra vida extra. Cara, muito bom. Então, você tentar eliminar o Alone e não conseguir dar uma kill nele, é mais ou menos a vibe da Afrodite. O negócio vai vir intenso quando chegar a ação dele. Motivo número 4, alta vida é perigo. Isso mesmo, é baixa vida, é alta vida, o cara é perigoso mesmo, tá. Porque se ele tiver muita vida também, ele consegue sacrificar a sua vida, né, diminuir a sua vida. E quanto mais ele sacrifica a vida dele, mais dano ele causa, né. Então, se a vida do Alone tá mais de 50%, com certeza ele vai causar muito dano também. Agora, vamos para o motivo número 5, invisibilidade. É, ele fica com baixa vida, é aquele momento. Nossa, agora que eu vou dar uma skill aí no Alone, porque ele tá quase perecendo. Não, ele fica invisível. Olha que coisa maravilhosa. E lembrando, ele com vida baixa também é perigoso, né. A invisibilidade, ela vai ser conforme a upskill da linhagem também, tá certo. Então, você, igual eu falei pra vocês, recomendado aqui, eu acho que deve ser level 4, tá. Eu não sei o tão efetivo que vai ser level 3, mas no 1 e o 2 eu não jogaria com o Alone. Mas vamos lá. Torne-se invisível quando o PV está abaixo de 35%. Então, quando ele tiver com um terço da sua vida, ele vai ficar invisível. Limite 40% se estiver no level máximo. Aqui, ele só vai ser alto mesmo, se não me engano, o Borboletão, né. Eu não cheguei a fazer teste se o Borboletão consegue acertar ele, mas eu acho que sim. Aí, a galera que ataca em área também. Eu não cheguei a usar aquela proteção dos dedos do Apolo, né. Que é esse Apolo aqui que ninguém usa, né. Mas, enfim. É que é chato, né, você só consegue tirar a invisibilidade depois que alguém do seu time pereceu, né. Então, já tem um limitador muito chato. Agora, vamos para o sexto motivo, aceleração. Cara, é muito importante você acelerar essa possessão. E aí, Ney, quais são as dicas que você pode passar para acelerar? Ele consegue acelerar com invocação, consegue acelerar com múltiplas ações de patena. Tem dois turnos. Artemis dá mil turnos. O Milo Divino dá mil ataques. Também conta invocações, tá certo? Que se você quiser fazer invocações do Poseidon, também vai contar com uma ação. Então, é muito bom você usar esses tipos de personagens que tem múltiplas ações. Para facilitar aí que ele transforme. Inclusive, já tem um vídeo, vou deixar linkado nos cards, onde eu mostro 4 replays, onde eu consegui facilmente fazer a possessão ser ativada na rodada 1. E, cara, é muito bom. Lá eu vou falar mais sobre essa skill. É um vídeo dedicado mais a essa skill aqui. Lá eu vou mostrar para vocês algumas sugestões de times, parceiros. Se você não tiver visto esse vídeo, só dá uma colada nos cards, que lá você vai abrir o seu leque, assim, de Nossa, eu tenho esse personagem, eu não tenho esse personagem. Quem você poderá usar para já começar a militar com a Alônia na rodada 1. E o último motivo, vamos colocar aqui alguns parceiros e dicas sobre o Alônia, além dessa aceleração que fica o complemento no vídeo anterior. Mas antes eu vou falar um pouquinho de cosmos aqui para vocês, tá? O Alônia vai ser perfuração, então, obviamente, deve ser um cântico e também um mundo inferior, ainda mais que ele não precisa de speed, então vai ser bem fácil buildar ele. E referente a cosmos lendário, você pode colocar uma corrente de efesto, por exemplo, caso você queira focar em dano. Mas o que eu devo usar, e eu acho que o que vai ser mais utilizado nele, vai ser a árvore da ressurreição, né? Porque automaticamente, ele sendo eliminado, ele vai ficar com 1 ponto de vida. Vai ser ótimo para ficar fazendo aquela troca de vida, ou seja, praticamente já eliminou alguém e ele ganhou uma vida extra também, né? Então, aqui já dá para abrir o primeiro combo que eu gostaria de apresentar para vocês, mas nisso eu vou apresentar numa replay para vocês. Mas aproveitando que a galera está entrando em cena, não esqueça de deixar aquela moroca no celular, com a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E também, caso você vá utilizar o LD Player ou Amazon, né? Usar aí para baixar ou comprar na internet, tem um link patrocinado aí do canal. A estratégia aqui é o seguinte, eu posso passar dois combinhos para vocês, um Dioga Dourado e Shun Divino. Você pode proteger e focar o dano para reduzir a vida do Alone, e assim ele poderá usar sempre a sua skill 2 de troca de vida. Ele com o PV mínimo, né? Aí pega alguém com o PV mais alto do que ele. E também tem a Árvore da Ressurreição com o Guilty. O Guilty sacrifica o Alone, o Alone ele vai ficar na frente, né? De todo mundo, né? Você tem que sincronizar a Speed aí para que o Alone ele jogue depois do Guilty. Que não é tão difícil, tá? Por causa que a Árvore da Ressurreição triplica a Speed dele. E aí vocês vão ver essa jogada agora. Aí ó, já transformou na rodada 2, que é o que eu não gosto, né? Mas enfim, vai ter muitos aí que vão jogar desse jeito. Principalmente quem não tem Artemis e Milo Divino, né? Aí ó, sacrifiquei o Alone. Bufei todo mundo com 100% de dano. Troquei minha vida com o Hypnose. O Hypnose ficou com nenhuma vida. Eu vou marcar ali, ele tá marcado com a Simbiose, juntamente com o Shun. Os dois com a Simbiose. Aí é só finalizar o Shun aqui. Que hippie, né? Hypnose e o outro amigo. Mas aqui eu já eliminei com o Shun Divino, né? Então já ficou um combinho aí para vocês. Yoga Dourado com o Shun Divino. Que dá para você... Agora eu iria fazer essa jogada, mas o inimigo desistiu. Ele iria mandar só atacar o Alone para ele perder ponto de vida. Para eu ficar fazendo essas trocas de vida aí. E se a luta prolongasse mais, mas ele também, o oponente tá até sem vida, né? Então só lamento para ele. E para encerrar com desvantagens que eu vi do Alone, cara. Eu não vi muitas desvantagens. Mas talvez aquele Apolo, né? Que é a proteção dos deuses. Que eu acho que raramente alguém deva utilizar aquilo. Também temos atacantes sem área, né? Os mais efetivos que poderá incomodar o Alone. No meta, atualmente, é o Areas Chique. E principalmente o Milo Divino. Ainda mais que ele tem menos defesa, né? Para atacantes físicos, que é o caso do Milo Divino. E a outra solução é somente controle, né? Inclusive, vai ser interessante um controle que pode acertar alvos invisíveis. Tipo o Kain. Mas claro que nem sempre ele vai ficar visível. Porque ele é intermitente, né? Ele fica invisível às vezes, não fica invisível às vezes. Então se você tiver um Yoga Divino, um Contador. Dependendo da situação, você poderá controlar ele também. Mas vai ser mais difícil. Mas vai ser bem interessante o Minos, hein? Ele trocando a vida lá. A vida dele tá cheia. Um personagem de seu também tá com a vida fraca, né? Aí você pega o Alone lá com a vida topzera. E do nada, você diminuiu a vida dele. Aumentando a vida do seu personagem. E será que a Comodante também pode transformar ele em flagelão, né? Mas isso aí eu vou ter que fazer um teste. Mas se vocês souberam de alguns Cauters do Alone. Deixem aí nos comentários. Que dependendo eu faço um vídeo só de Cauter do Alone, beleza? Eu vou fazendo alguns testes e trago um vídeo pra vocês. Fechou? Então é isso que é o Valeiro do Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Se quiser complementar mais alguma informação do Alone nesse vídeo. Comenta aí embaixo. Quem sabe em futuros vídeos eu traga aqui mais conteúdo dele. Trazendo ele tudo um. Um, três, três, três. A minha build final. Cauters do Alone. Vai comentando aí. Que a gente traz mais informações de Alone. Sobre se for necessário. Aí durante os próximos dias. Fechou? Bom fome pra todo mundo. Pra quem for dar tiro no banner. Boa sorte. E claro. Se você ainda não viu o vídeo de como acelerar ele na roda da 1. Pra ficar possuído. Igual eu indiquei lá, né? Pra ele já ficar possuído na roda da 1. Link nos cards. Pra você ver os combinhos. As sugestões que temos lá. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. Por favor. E aí Por favor. Obrigado.